Olá, meu povo! Hoje eu trouxe pra vocês um vídeo que muita gente deixou aqui nos comentários perguntando se eu não ia gravar e pediu bastante, que é mostrando a mala de maternidade da Alice. A mala de maternidade dela, na verdade, é um kit com três malas, dessa daqui, ó, da Grande Gente. Vem esta mala grande, vem essa mala aqui, que é a média, que é a que eu vou usar, e veio essa mala pequenininha aqui também, mas essa daqui eu vou usar mais pra passeio, quando a gente precisar ir ao shopping com ela. Todas elas têm alcinha pra prender aqui do lado, se você quiser levar de lado, e tem assim pra levar de bolsa também. Então esse é o kit, esse kit eu comprei na Grande Gente, ele é todo rosinha, e aqui na frente, ó, ele tem um chevron, mas é um chevron no mesmo tecido mesmo, o mesmo rosinha. Então são todas iguais, na verdade, só muda o tamanho mesmo. Então hoje eu vou mostrar pra vocês essa aqui, que é a grandona, que é a mala da Alice, que é a maior de todas, porque tem mais coisas pra ela, né, do que pra todo mundo. Mas antes de começar, não esqueça aquele lembretinho que eu dou todo vídeo, me acompanhar em todas as redes sociais, que vai estar passando aqui embaixo na tela, se inscrever no canal, é muito fácil, só ir lá na tela inicial, ou clicar aqui embaixo no botãozinho vermelho, e clicar em ativar notificações, que também vai estar ensinando aqui embaixo, como é que faz, tudo certinho, tá bom? Me acompanha lá no Instagram, que eu sempre boto fotinhos bonitinhas, tanto a gravidez, como outras fotos, assim, bonitinhas do meu dia a dia. E se quiser clicar no gostei já no início do vídeo, pra me dar aquela moralzinha, vou gostar bastante, tá bom? Então, bora acompanhar, ver o que que eu vou levar pra maternidade, pra Alice vir ao mundo. Vou botar aqui no meu colo, só pra vocês verem. Então, nesse bolsinho aqui da frente, eu botei as coisinhas de higiene, ó, o seguinte, eu botei esse saquinho aqui com o pentinho e a escovinha, esses aqui são da Chico, vou mostrar pra vocês, esse daqui é de cerdas naturais, eu acho que ela vai nascer bem cabeludinha, então vai usar bastante. Tô levando essa pomada da Decitin, que o pessoal diz que é muito boa, tô levando o kit manicure, que eu comprei esse aqui, da K-Baby, ele vem a tesourinha, o cortador de unha e a lixa, e além disso, nesse saquinho eu estou levando álcool 70, geralmente o hospital tem o álcool, mas eu acho melhor levar por via das dúvidas, né, prevenir, nunca é demais. Então, nesse saquinho tem essas coisas. Ainda nesse bolsinho da frente, eu estou levando essa caixinha aqui, que veio cotonetes, então eu botei um pouquinho de cotonete e um pouquinho de algodão em bolinha, porque óbvio que o hospital também vai ter, mas a gente tem que prevenir, né, caso não tenha. E por fim, a chupetinha dela, que tá nessa caixinha aqui, e essa é a chupetinha, ó, eu ainda não esterilizei, essa aqui eu vou esterilizar logo depois que eu gravar esse vídeo, porque como eu ia pegar na chupeta, eu não quis esterilizar antes. Essa daqui é da MAM, foi muito bem recomendada e ela acende no escuro, pra que eu não sei, né, mas vai dizer que ela perca no berço e eu vou achar. Esse bolsinho da frente acabou. Agora nós vamos a mala em si, a mala é bem espaçosa, ó, vou mostrar pra vocês aqui de frente, e depois eu vou tirando as coisas só pra vocês entenderem. Aqui dentro, além desse aqui, ela tem um bolsinho aqui, tá vendo? Separado, além da parte de baixo. Nesse bolsinho aqui de cima, eu vou mostrar o que que eu tô levando. Lenços umedecidos, eu sei que não pode usar no hospital, o pessoal fala que geralmente usa o algodãozinho nos primeiros dias, não se usa lenço umedecido, mas eu vou levar, né? Custa nada. Estou levando também nesse bolsinho, fraldas RN. Aqui tem 10 fraldinhas RN nesse bolsinho, e em cada kitzinho do saquinho tem mais uma fralda RN. Então, ou seja, ao todo tem mais ou menos umas 16 fraldas RN, que é óbvio que ela não vai usar em 3 dias de maternidade, né? Mas a gente leva, né? Tô levando essa colônia da Huggs, que é a coisa mais gostosa desse mundo. E tô levando esse sabonete aqui, glicerinado, que muita gente indicou, inclusive no curso que a gente fez de gestante, a gente viu que dava banho com esse aqui, porque ele não tem cheiro nenhum, e ele é dermatologicamente testado, ele é de glicerina, e faz bem pro bebê, porque é bom evitar cheiro, né? Eu separei tudo em saquinhos, e eu ainda vou etiquetar, dizendo assim, primeira troca, segunda troca, saída e tal, pra não confundir ninguém. Mas a princípio, eu botei na ordem certinha que ela vai precisar usar. Começando de cima pra baixo da mala, eu começo com a primeira roupinha que ela vai usar, e ela tá num saquinho diferenciado, porque tem esse negocinho rosa aqui em volta. As outras, os outros saquinhos são todos brancos. Dentro de cada saquinho desse, ó, vou mostrar pra vocês o que que eu botei. Meinhas, essa rosa é muito fofa, olha isso, com lacinho em cima. Tem a tiarinha, tem as luvinhas, e a toquinha, que provavelmente eu vou substituir pelo turbantezinho rosa, esse primeiro. Mas eu não quero que ela use não, sabe? Eu prefiro a tiara, que é mais bonita pra foto, sabe? Tem a fraldinha RN, a roupinha, a primeira roupinha dela é esse vestidinho aqui, é um bórezinho, por cima tem um vestidinho, já é fechadinho nas pernas. Tem uma fraldinha, com o nome dela. Tem um coelho, que é conjuntinho da roupinha. E mais a manta, que é essa daqui, escrito o nome dela, Alice. A segunda troca, eu organizei mais ou menos do mesmo jeito da outra, como vocês podem ver. Aí tem um parzinho de meinha, coisa mais fofa desse mundo. A toquinha e a luvinha branca. E mais a tiarinha também, que é meio bege, pra combinar com a roupinha. A fraldinha RN, a segunda roupa, que é essa coisa peruérrima. Olha que coisa mais linda de ansinha. Tem a fraldinha, também com o nome dela, Alice. O coelho, que combina com a roupinha. E a manta. Logo depois, eu botei as toalhas, que é o que ela vai precisar. Aqui dentro desse saquinho aqui, tem... Não vou abrir pra vocês verem, porque é mais ou menos a mesma coisa. Tem uma toalha, aquelas toalhas normais, que dentro é fralda. Tem uma toalha fralda mesmo, tem um paninho de boca e tem mais uma outra fraldinha. Aí, depois, logo depois, eu botei as roupinhas extras nesse saquinho também, ó. Eu tô levando mais duas troquinhas extras, além das duas primeiras e da saída de maternidade. Então, ao todo, eu tô levando cinco trocas de roupa. Aí, nas outras, eu fiz o seguinte. Eu levei uma manta só pras duas e botei as duas no mesmo saquinho. Esse aqui, ó, o bórezinho muito lindo. Foi minha irmã que deu, amarelinho de bolinha, com essa girafinha atrás. Aí, por dentro, eu vou botar a calça, se precisar. E o bórezinho, que é branquinho assim, ó. Esse com esse. E a tiarinha amarela, para combinar com a roupinha. Além do parzinho de meia, branquinho. Eu não botei luva nem touca nessa, porque a gente aproveita das outras. Porque luva e touca é uma coisa que não vai usar mesmo. E nessa segunda aqui, eu botei um bórezinho, manga longa, pequenininho, com uma calçazinha rosa. Para botar por baixo desse daqui, ó. Que é muito lindo, rosinha. Além da fraldinha da tiara rosa e do parzinho de meia rosa. E tudo isso, eu botei a fralda de novo e o coelho. E por fim, como saída de maternidade, não é superstição, ó. Tá aqui nessa aqui, que é a última lá de baixo. Sai de vermelho e tal. O pessoal tem costume, mas não é nem superstição não. É porque eram as três que eu comprei mesmo e, coincidentemente, essa daqui era vermelhinha. Então, eu organizei da seguinte forma. Tá aqui, ó. A fraldinha RN. A tiarinha, lógico, vermelhinha, de florzinha. Tem um parzinho de meinha, sapatinho, né. Daqueles de crochêzinho, para botar por cima da roupa. Tem o vestidinho, que é no mesmo estilo dos outros. Tem a fraldinha, sou do papai. E tem a mantinha, que é combinando com a roupinha, que é conjuntinho. Tem a joaninha aqui e a vermelhinha. E talvez eu substitua para sair pela manta branca, que tem o nome dela. Mas a gente vê, né. Talvez essa aqui sirva para forrar o bebê conforto, alguma coisa assim. Então, essa foi a mala de maternidade da Alice. O vídeo fica um pouquinho longo, porque até a gente mostrar tudo que tem aqui dentro da mala, é meio cheio, né. Então, eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de clicar em gostei aqui para mim no vídeo, para eu saber que vocês gostaram muito desse vídeo, de vídeos desse tema, para eu trazer a minha mala também, para vocês verem. Se vocês clicarem bastante no gostei, eu trago a minha mala de maternidade também para mostrar para vocês, tá bom? Da mamãe, porque eu também sou jentos, né. Eu também existo. Então, é isso. Não esquece de se inscrever no canal, ativar as notificações, me acompanhar em todas as redes sociais, que por lá vocês vão saber mais cedo que a Alice nasceu. Talvez esse vídeo aqui, ó, vai ao ar, ó, bem depois, e lá vocês já vão saber se a Alice nasceu. Então, é melhor você me acompanhar por lá, tá? Arroba Curiosa Ju em tudo, tá? Passando aqui embaixo para vocês não esquecerem, para memorizar e tudo mais, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!